Vamos receber uma nova temporada aqui no Fortnite, a temporada 7. E sempre que temos novas temporadas, eu reúno a maioria das coisas e novidades que já temos a respeito e faço o vídeo desse daqui. Um novo passo de batalha, novas parcerias, novos veículos, animais e muito mais eu vou falar aqui no vídeo de hoje. E se você já está animado como eu, já clica no like até ele pegar fogo e vamos para os 5 mil likes. E já se inscreve também para não perder nenhum vídeo, já que são vídeos todos os dias às 11h30. Ah, e ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ser o primeiro inscrito a comentar aqui embaixo. E assim, rapaziada, já desci aqui então para a gente comentar um pouquinho sobre a próxima temporada e tudo o que vamos receber aí na próxima temporada 7 do Fortnite. O tema da próxima temporada 7 já está suposto a ser o tema de aliens, extraterrestres, coisas que vêm de fora do planeta Terra. Ou no caso, de fora do mundo do Fortnite aqui. Principalmente pelos teasers e vazamentos que nós temos recebidos aqui para o Fortnite. Como, por exemplo, os teasers que foram enviados a alguns criadores de conteúdo lá na gringa. Como, por exemplo, o CFPK, o CFRT já deu exemplo aí no último vídeo. Eles receberam então os antigos DVDs portátils, né? Toca DVDs portátils e meu Deus, caramba, agradeço o Fortnite. Vamos juntos. Onde toca então alguns videozinhos de agroglifos, que no caso já disse. De uma forma bem liga, são desenhos aí em plantações. E também os vazamentos, como por exemplo, a animação de abdução que nós temos aí. E várias outras coisas, então. Temporada 7 terá um tema voltado a extraterrestres. O que não sabemos ainda, se esse passe de batalha da próxima temporada vai ser completamente focado em extraterrestres. Como, por exemplo, a temporada 4, que no caso foi a temporada da Marvel, que foi basicamente só Marvel. Ou como, por exemplo, ali, temporada 3, que foi meio envolvendo água, mas ao mesmo tempo tinha outras coisas no passe de batalha. Então não sabemos se esse passe de batalha vai ser todas as skins relacionadas às extraterrestres. Ou se serão apenas algumas. Acabou de sair um novo teaser da nova temporada 7 do Fortnite. Exatamente, eu tô muito empolgado pra essa nova temporada. E seguinte, eu tô com ela aqui, olha só. Fortnite, aqui embaixo já tá escrito aqui, eles estão vindo. Dia 8 do 6 de 2021. No caso, ali, mais ou menos uns 6 dias. Pra nova chegada da temporada 6 do Fortnite. No fundo ali, nós conseguimos ver algumas runas do Cubo Kevin, ali da parte esquerda. E também algumas runas, mas são os mesmos símbolos que apareceram nos teasers que já tinham saído. E no meio ali, temos aquela imagem da abdução. Se você comparar, é basicamente a mesma coisa. E do lado direito ali, não dá pra ver muito bem o que é. Mas parece ter alguns cabos e também parece uma estrutura metálica. No caso, como se fosse dentro de uma nave. De mudanças pelo mapa do Fortnite nessa nova temporada, algumas cidades já estão meio que cotadas pra ter alterações. Essa listinha foi feita por mim aqui. No caso, é Litoral Límpido, Parque Agradável, Pináculo, Distrito Decrépito e Correita Colossal. Possivelmente pode ter mais algum. Mas basicamente, o porquê deles mudarem é basicamente a mudança de tema. Estamos aqui na temporada 6, o tema primal. E todas essas cidades que eu disse, teve alterações. Mesmo que algumas bem pouquinhas, mas teve alterações aí relacionadas ao tema primal. Nossa Senhora, você tomou agora no ar, amiguinho. Papai foi no ar. Então a temporada passou, temporada nova relacionada a aliens. Teremos mudanças nesses locais. Possivelmente alguma aqui ou outra ali cidade pode se manter. Ou basicamente, por exemplo, Colheita Colossal pode se manter ali. O porquê é que normalmente a Epic Games sempre deixa uma pitadinha da temporada passada pra nova temporada pra poder mostrar alguma alteração. Por exemplo, o Coliseu Colossal mudou pra Colheita Colossal pra essa última temporada. Antes era Coliseu Colossal e agora é Colheita Colossal. Com alterações da nova temporada. Possivelmente aqui, por exemplo, essa cidade pode ter alterações. Onde os aliens podem estar pousando nessa cidade aqui, fazendo alterações. Óbvio que tô dando exemplo bem chulo aqui, mas essas alterações podem acontecer. Em relação à skin, eu disse que eu faria um vídeo separado pra isso. Se vocês ainda quiserem muito esse vídeo, eu posso trazendo aqui na minha versão. Mas algumas skins que estão aí pra chegar ao Fortnite são basicamente a skin do Loki. Eu já falei pra vocês relacionada à skin do Loki. Onde essa skin do Loki aí, ela foi vista pela primeira vez ali na tela de carregamento da Ursinha. A nova skin do Clube Fortnite. Onde aparece a silhueta definitiva do Loki. Temos o corpo dele, a picareta dele também, o capacete dele ali aparecendo. Então basicamente o Loki está confirmado. E o Loki vai chegar então. Então se ele for chegar assim, tem um teaser antes da hora, possivelmente ele vai estar chegando aí em secreta no passe de batalha da temporada 7. Já que a temporada 7 tem a ver com aliens extraterrestres, possivelmente Loki pode estar chegando como skin secreta. Já que tem a ver com coisas fora do planeta Terra. E falando em skin aqui, não esquece de ir na sua loja de itens, apanhar o criador e colocar lá o código CASTOR. Principalmente no momento da compra do seu passe de batalha da temporada 7. Beleza, já acertei um aqui nele. E olha o grifo aí, ó. Eliminei. Outra skin que poderia chegar. Essa daqui já sou eu aqui que estou dizendo. Nenhum lugar comentou sobre isso, mas eu resolvi falar que no caso seria a skin de Rikin Mori. Nossa, falei e puxou o inglês aqui. Rikin Mori, ou seja, Rikin Mori. Possivelmente você aí que acompanha séries, desenhos, você deve conhecer Rikin Mori. Obviamente se você é uma criança e não assiste, possivelmente você não assistiu, porque o desenho é um pouquinho pesado. Mas Rikin Mori aí faz bastante sucesso na Griga. Aqui também no Brasil faz bastante sucesso. Igual essa ilhama aqui, irmão. Esse é o tirinho da ilhama, peraí. Beleza. Mas já que temos a ver aí com extraterrestres, universo e tudo mais, a skin do Rikin Mori pode estar chegando aí. Come skins da loja de itens, algum bundle. Já que como eles são bem, bem famosos aí. E logo veremos uma nova temporada da série Rikin Mori. Com certeza poderíamos receber essa skin aí. Já que Fortnite sempre está fazendo parceria com coisas que vão ser lançadas. Ou pelo menos alguma nova temporada. Comenta aqui embaixo se você gostaria de Rikin Mori chegando aqui pra dentro do Fortnite. Uma outra coisa seria veículos. Na próxima temporada podemos receber novos veículos aqui. Veículos esses onde são motos voadoras. Outro teaser em formato de tela de carregamento que recebemos foi mais uma tela de carregamento da ursinha do clube Fortnite. Onde mostra aí ela usando... Isso que dá jogar enquanto fala. Não dá certo. E no caso essa moto aí funcionaria mais ou menos como a moto... Eu esqueci o nome, mas é uma moto lá do GTA V. Uma moto voadora que solta mísseis. Possivelmente essa, não sei se a gente vai soltar mísseis. Mas seria maneiro. Nessa temporada 6 nós recebemos aí uma adição. Que no caso foi a adição de animais selvagens aqui pelo mapa. Que particularmente, na minha opinião, foi muito maneiro aí. Essa adição. Onde adicionou lobos, galinhas, javalis. E um tempinho atrás adicionaram os dinossauros. Basicamente nós temos aí algumas informações. Se você liga pra um dos números que aparecem em alguns teasers aqui do Fortnite. Toca um som. E normalmente aí nós podemos ver imagens em sons. No caso são os espectrogramas. E nessas ondas aí a gente consegue ver imagens. E uma das imagens que aparece é uma silhueta de um canguru. Um animal aí australiano. E o interessante é que uma das imagens de drone. Que no caso é do que eles agroglifos. Um dos teasers. Aparece na Austrália. No caso com cangurus que são australianos. Bem, tem a ver. Pode acontecer aí. E na próxima temporada teremos cangurus aí pelo mapa. No lugar de dinossauros. E assim, eu gosto bastante de canguru. Seria bem divertido ter cangurus aí pelo mapa. E seria detalhe... Nossa, eu tomei uma snipada legal. E seria muito maneiro se nós tivermos um mesquim de canguru. E isso seria muito maneiro. Um mesquim de canguru com umas luvas de box. Seria muito louco. Basicamente é tudo isso que eu consegui reunir da próxima temporada. Quanto mais perto nós chegamos no lançamento da nova temporada. Mais coisas a gente vai ficar sabendo. Mais informações chegarão até a gente. E eu posso trazer uma parte 2 bem mais atualizada. Se vocês quiserem. Então comenta muito Fortnite temporada 7. Que isso é muito... Assim que começar a sair novas informações. Eu já trago aqui pra vocês. Nossa, que hs. E entra no nosso Discord. O link tá aqui na descrição. Assim que atingi 3 mil membros. Eu vou tá soltando alguns códigos lá. Então se você quiser pegar códigos como esse daqui. Não esquece de colar lá no nosso Discord. O link tá na descrição desse vídeo. Agora sim. Valeu, falou. E eu fui. Tchau. Tchau.